Rapaziada, eu acabei de aceitar aqui a primeira corrida e, mano, em que vamos, o Uber de R8, olha o que vai ser a reação aí do nosso passageiro, tá, aqui, é um passageiro, então vamos ver o que esse cara vai falar na hora que ele vê isso aqui chegando de Uber, né, vamos só ver se eu quero ver, aí é o R8, então fica, se você quer de Uber chega um negócio desse aqui, tem que ver, 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 tem que ver esse cara aqui, opa, Leonardo, viu, pediu Uber aí? É, mas tá dando com o Verso aqui, é que o Verso estragou, eu vim com esse aqui, tem problema? Ah, você mesmo? É, ué, isso, ah, vamos? Pode ser? O preço é o mesmo, né? É, vai, vamos dar o mesmo, vamos dar o preço, não? Vou aceitar aqui, o senhor tá no cartão, né? Licença. Aí, ó, tá indo ali pra Ré-Proché ali? É. Entendi, então, aqui, o Verso quebrou, velho, e aí eu tive que vir com esse aqui, não sei se não tiver problema pra você, não tá, eu tive que vir com esse, sabe? É, eu não sei se, tá tranquilo também, né, tipo, ó, Bom que tem água-condicionada também, tudo normal, quem sabe? Rapaz, vai ter o detetor muito rápido? Tem que ir mais boa. Tem que ir mais devagarzinho, né? É, tá, vamos mais tranquilo, então, peraí. Sinta, sinta, tranquilo, né? O negócio aqui é a agilidade, sabe? Do passageiro, ele chegar no local, no local de destino dele é o mais importante, sabe? Então, tipo, ó, tem que ir tranquilo assim mesmo, já, pra não ter problema com rodar ruim, essas coisas, sabe? Essas horas é bom, velho, que o Verso não anda devagarzinho, né? Não, tô tranquilo, velho, se você pegar o dia que eu tiver com pressa, meu amigo, não vou te falar, hein? Com pressa, você não vai querer. O dia que você tiver com pressa, velho, você tem que chamar o Uber pra roubar esse carro, você vai ver. Aí ainda vai chegar rápido no destino. Vai chegar rapidinho, ali, tranquilo, entendeu? Rapaz, com o lápis, você muda o preço aqui por causa do carro, ele vai dar ruim, hein? Aí fica pesado. Faz 2 por litro. Claro. 2 por litro faz, então, tipo, tá complicada, né? Aí não começa. Tá perto já do destino aqui, né? É, por aqui já, né? É pra parar aqui, né, mano? Hã? É pra parar aqui, né? Vai, não é, na Harry Prouch ali? Ah, é que... É, pode ficar tranquilo, ó. É que você tá acelerando um pouco de uma hora. Tá com medo aí, tá querendo ficar pro lado do carro, ó. Molou, mano. Você quer, velho, da sua praticidade, entendeu? Então, pra você chegar aí, tranquilo, aí, em casa. É. Aqui na localização, tá marcando aqui pra cima. É, pode ficar aqui em cima. É? Não vai, não sei. Deixa aqui, então, ó. Aqui, né? É. Aí, ó. Chegou aí, entendeu? Ó. Tá certo, deu certo aí? Opa, aqui, ó. Tá no cartão, já era, mano. Rapaz. Deixou uma nota boa lá, hein? Calma o meu coração. Ô, louco. Mas valeu aí, obrigado. Opa, tamo junto. Bom trabalho, você. Aí, rapaziada. Primeiro passageiro do dia. Ai, que doideira, hein, mano? O que vocês acham aí, rapaziada? Deixem nos comentários, mano. Vamos fazer o seguinte, velho. Pra não ficar gastando tanta gasolina. Eu vou dar uma estacionada aqui. E vamos ver se chama uma corrida. E daí eu já vou direto, tá ligado? Pra ficar andando com esse carro, eu vou te contar, mano. Bichinho, gasta, enfim. Bichinho, gasta. Você é louco, mano. A reação do cara ali foi muito engraçada. Foi muito engraçada. Rapaziada, acabou de aparecer uma corrida aqui perto. E... Uma menina, velho. Mulher, né? Vamos ver aí. Como que vai ser. Júlia, tá aqui o passageiro. Ok. Ai, vai, vai. O curzão aqui já tá... Já tá na caminho, Júlia. O curzão aqui tá na caminho. Você vai conhecer a reação aí. Desse passageiro, hein, mano? Só quero ver. Ó. Acho que é aqui. Oi, essa é a Júlia? Viu, é o Uber. Desseu? Isso. Mas era o Versa? É que o Versa quebrou. Eu vi que esse carro aqui... Não muda nada no preço, viu? Se tiver algum problema... Certeza? Tem. Não, é que estragou. Aqui, ó. Tá aqui o aplicativo. Aqui, ó. Ai, ai. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tudo bem, então. Ah? Tem algum problema? Se tiver? Não, se tiver pra você, se tiver pra você... Não, não, não. O preço é o mesmo, é tudo igual. Então tá. É. Bora lá, então. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. A maior educação. Não, é que o povo assusta mesmo. É que quando o Versa quebra, eu acabo indo com esse carro aqui, sabe? Aí, nossa, complicado, viu? Complicado. Esse carro aí fica quebrando. Não, e a gente fica assustado. Assusta, né? Assusta, demais, viu? É, é difícil. Hoje em dia aí, tá complicado. O carro quebra, aí vai pra oficina. É tremendo a oficina. Um bom solteiro. Um bom bonito como você, tá solteiro? Solteiro, moça. Solteiro trabalhando lá. Você quer passar o telefone, não? Olha, paramente, faço isso. Não vai já, gente, aqui. Não pode ser, não tem problema, entendeu? Se você puder passar o telefone, eu adoro. Chega com a nota aí. Por favor. Ah, tem que parar de dirigir, eu acho. É, tu que sabe. É muito prudente. É, não, não é treinado aqui, entendeu? Chega rápido, né? Pra entrar de uma coisa ao mesmo tempo. É meio normal, assim, sabe? É. Tô, tô. Tô precisando de uma coisa aí. Não, tá tranquilo. Assim, só um pouco rápido. É, poxa. Mas tem certeza que não vai alterar o valor, né? Não, não. Só o valor da gasolina no tanque mesmo. A culpa é diminuída. Mas da corrida é o mesmo, né? A culpa é minha, né? O carro estragou. Ah, é complicado mesmo. Aí tem que dar meus pulos, né? A culpa não é do passageiro, né? Você sempre faz isso, de trocar? Quando estraga, não tem que fazer, né? Porque eu gosto de trabalhar, sabe? Não gosto de trabalhar. Não, não tem erro, né, meu? Ficar sem trabalhar não dá. Não, é, não é tão fácil. Não dá pra ficar sem trabalhar, sabe? É complicado, meu. Ficar sem trabalhar... É complicado mesmo, né? Não, mas isso aqui é... É tipo, é o meu lepão, né? E eu prezo muito pela agilidade da entrega dos passageiros. E pela vida também. Pela vida, por tudo, entendeu? Mas porque você acha que eu tô indo muito devagar? Ah, não. Tá tranquilo, tá normal. Eu acho que eu vou. Se quiser eu vou mais rápido. Não. Sabe? Se quiser eu vou mais rápido. Ah, tá de dourada, eu acho. É. Se quiser que eu vou mais rápido aí, não tem problema. O negócio é chegar... É, não. O negócio é chegar dentro do horário. É. O negócio é chegar sempre com antecedência, né? Sim. Cinco minutos, né? Não é? É, chegar uns dez, né? É. Dez, não tem problema. Escapou a queimbragem. Sem querer, desculpa. É sim, você trabalha na Uber. Só na Uber, um dia, tá? Só na Uber que eu faço aí durante o dia a dia mesmo, sabe? O negócio é bem tranquilo, assim. Ah, é? É, é bem suave, assim. Aqui perto, né? É nesse condomínio aqui? Pode pedir no trem. É. Não, eu deixo você na vaga. Não, não. Pode ser ali mesmo. Sério? É, economiza um pouco também, né? É. Agora já chegamos, né? Tá no cartão aqui, ó. Tá. Tá ok no cartão. Tranquila. Tranquila. Aí o seu WhatsApp, ó. Se você quiser passar pra mim pelo chat ali do Uber, tem o chat, se você quiser. Dá pra mandar ali, hein? Se você quiser, ou a chave vai passar agora. Quer que eu anote aqui, né? Pode ser. Vou anotar aqui, assim. Vai querer ficar aqui mesmo? Pode ser, pode ser aqui mesmo. Não quer que eu deixe você na porta do condomínio? Não, ela não precisa. É? Precisa. O porteiro vai fofocar? É, o porteiro aqui é do fofoqueiro. Você sabe, mulher é complicada. Obrigada, viu? De nada. Ótimo trabalho. Deixa a nota boa lá, hein? Pode deixar. Aí, você vê aqui. Tchau, tchau. Tchau. E manda lá uma mensagem, hein? Tá bom. Aí sim, rapaziada, você viu? Você gostou de pegar o Uber comigo, hein? Quem não gosta de pegar o Uber G8, né, rapaziada? Você é louco, a beleza ficou em choque, pediu uma trânsula, mano. Então, mais um esqueminha, mais um contatinho. Aí, o pai não fica offline, porque ele só fica online desse jeito, né? Bom, vamos continuar aqui na busca, né? Por mais um passageiro. E aparecendo aqui, eu volto aqui pra vocês. Ó, rapaziada, cantou aqui uma corrida. Vou aceitar. Aí, ó. Philippa. Philippe. É o seu brother, Felipe, agora. Vai ficar mais brother ainda na hora que acelerar com ele aqui, juntinho. Eu quero ver. Vai ficar aqui. Então, bora pra mais um continho. Né? Gente, de R8. A reação do pessoal é a melhor, né? Só fica em choque, né? Só fica... Lentado. Não tem nem como, né, mano? Você pega um... Tem um bagulho desse também. Aí é foda. Aí, não tem choque. Não tem nem como. Opa, está chegando aqui. Cadê? Acho que é. Está marcando aqui, rapaziada. Será que é trote, mano? O que é isso? Tem um cara ali parado. O que é isso aqui, ó? Pedi Uber aí? Não. Não? Obrigado. Bem que eu queria esse Uber, hein? É. Acho que eu é o rapaz aqui, hein? É, não é eu não. Opa, você pediu Uber? Você é o Felipe? Opa, isso. É eu, o Dirceu. É Dirceu? É, que o carro quebrou. Aí eu tive que vir com esse. É, mas é um Versa? Sim, é que quebrou, velho. Eu tive que vir com esse. Está estranho isso aí, hein? Não, não, não. Esse aqui é o carro mesmo, ó. Aqui, ó. Olha no aplicativo aqui, ó. É que não deu para atualizar aqui no aplicativo, porque não é quatro lugar. Mas se tiver problema também, não... Não, tem problema não. Não quero atrapalhar, entendeu? O preço é o mesmo. Aceitar aqui? Pode aceitar. Bora lá, bora lá. Eu até achei que era o outro rapaz ali. Ah, não é possível. Hã? Não é possível. Cartão aqui? É, está no cartão. Beleza. Estou sonhando. Estou sonhando. Na madre, Leone. Na madre. Então, velho, quebrou o preço. Quando a gente fica esse carro... É complicado, velho. Porque a gente gasta muito, sabe? E aí não é que está na correria, o negócio é meio louco. Sim, é complicado, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Nunca dei num desse. Nunca andou num desse? Porque é... O Audi R8 a seguir, né? Quanto que vale um desse aqui? Ah, esse aqui está valendo aí uns 700 mil reais, cara. 700 mil, pode. É, por aí. É que subiu, né, com a pandemia. Antes valia 600, 550. É que a pandemia subiu tudo. Agora está valendo mais. Está igual o valorizando. É, continua, velho. É, continua, velho. O problema é que para andar lá na cidade é complicado, espelho. Olha, os caras aí fecham nós. Abaderno, cara. É complicado, viu? Ah, mas andar com a gente. Oh, meu Deus do céu. É hoje, hein? O motocicleta aí não satisfica no acostamento no meio da rua, tá ligado? É complicado. É complicado, viu? Aqui o importante é chegar com o forno, para eu entender o forno, para eu chegar feliz lá. Alguns aí passam um pouco de medo até a hora, mas eu acho que sempre aqui é bom ver. Não vou chegar até adiantar, tá? Não vou chegar até adiantar. Ah, vai chegar bem mais rápido, viu? Vai chegar bem mais rápido aí, hein? Vou te falar. É complicado, velho. Tem que deixar uma nota boa para mim lá, rapaz. Tá, pode deixar cinco estrelas. Deixa uma nota boa lá para nós. Cinco estrelas, Dirceu. Deixa uma nota boa para nós lá. Olha isso aí. Nossa, anda demais, né? Não, tem que chegar rápido, é a merda, né? Vou chegar adiantado, assim. Se der, não arruma até um namorado para você aí, não para a rua aí. Daí chega, fala que o carro é teu, que eu sou só motorista. Só que daí eu cobro um preço extra, entendeu? Não, eu estou fugindo de amor, senão não é arrumado. Faz o esquema, dá valor, né? Então, tranquilo. Tipo assim, eu quero sempre estar ajudando, sabe? Aí se futa aí, ó. Você acha que o carro é brabo, olha esse vulcão, rapaz. Tá aberto, olha. Aí você tá ali, tá bem. Ih, que arrebaixado. Tá, velho. É o valor do que você é. Esse motorista aqui não vai ser. Fuscando aí. É, é. Fuscando o tio, tá do lado, hein, filho. Fuscando, não sei lá, não sei lá. É aqui perto já, é aqui na. Ah, né, quem é, meu? Nos prédinhos ali. Ah, ali? É. Ah, tem que ver. Pô, é perto de onde que eu comecei a trabalhar hoje, hein? Fiz de louco. Mas e o que você achou a viagem? Tá tranquila? Tranquila? Tá bem, tá aventura. Aventura? Não. Tem que ser assim, né? Com emoção e tal. Porque, nossa, às vezes a coisa é tão... Nossa, é linda, hein? Nunca tinha andado num assim antes? Nunca? É, da Hot Wheels esse aqui, né? Parece da Hot Wheels. É, parece da Hot Wheels, bicho. É difícil de golear um desse? Ah, é nada, cara. É só acelerar e... Nossa, é, né? Um pouquinho de logo aí. Um pouquinho de logo aí. Acelerando aí, tá mágico. Cadê? Vem aqui? Aí, ó, despegue em... Vou parar aqui. Tem que pedir alguém que me embate. Se quiser pode parar aqui, ó. Ah, né? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Tá no cartão aqui, né? Tá no cartão, Dirceu. Ó, finalizar aqui. Deixa eu não te embolar, hein? Beleza, pode deixar, Dirceu. Valeu, hein? Tamo junto aí. Tamo junto. Tamo junto, mano. Opa! Valeu! Aí, rapaziada. Dirceu. Meu Deus, mano. Coitado do meu amigo, né, mano? Ele botou o nome... É de Dirceu, nome de tio, mano. Zé, louco. O que vocês acham, rapaziada, desse Uberzera aí? Deixa aí nos comentários. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. E eu vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar isso aqui. Porque eu vou falar pra vocês, hein? Já foi uma gasolina aqui. Meus amigos, esse carro... Bebe. Vocês não têm ideia. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Que eu vou estar de olho aí nos comentários de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal pra trazer mais vídeos igual esse. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu. Ui. 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 Ui.